Estamos rodando aqui no centro do Rio, passando aqui bem em frente a uma igreja muito bacana, que é a Catedral da Lapa. Olha que bacana. Vou abrir para você ver. Ela é cheia de vitros. Olha ali uma torre de sinos. Catedral da Lapa. Olha aí, toda diferente, né? Aqui, pessoal, nós estamos no centro do Rio de Janeiro, na área central, ok? No bairro da Lapa. Vocês vão ver adiante aqui os arcos. Exato. A eles aí. Também é uma obra muito bacana, preservada. Esses arcos da Lapa. Estamos no centro. Centro do Rio de Janeiro. Vai vendo? Olha que lindos esses prédios aí. Lindo mesmo, né? Dá gosto de ver a arquitetura antiga. Todos pintadinhos. Olha o capricho que eles tinham de produzir um prédio histórico. É tão bonito que ninguém... Esse bege, claro, aí é a Sala Cecília Meirelles. É um lugar de cultura. Tem ali uns... É porque acho que não dá para você ver. Tem um vitrô ali na frente. Tem um super lustre, uma super luminária ali que dá gosto. Deixa eu tentar passar devagarzinho para você ver. Pode tentar aproximar, Dourado. Agora não dá mais. Não dá mais, passou o ônibus. Tem que ser esperto. Tem que ser esperto. Tem que ser esperto aqui. Vai. Não quero lá muito. Olha a frente. Vou dentro. Glória? Café? Olha aí o centro rico é muito interessante. Toda essa área aqui é muito bonita. Você, se for atravessando direto, você sai lá no aterro e vai entrar mais pelas ruas de dentro. Que sai no mesmo lugar lá na frente. Só para mostrar para o pessoal aqui, mais uma opção aqui no Rio de Janeiro. O pessoal ainda está andando? Nesses carros estão indo ali. Ali, olha. Não é nessa primeira não, na segunda, né? Ah, é porque a primeira encontra a mão. Não é, encontra a mão. Pessoal, agora a gente está passando aqui por uma praia muito bacana, muito legal. Aquelas duas pedras lá, tem nome? É, são os dois irmãos. Ipanema. Olha ela, que linda. Rio de Janeiro, os dois irmãos estão lá, tudo está aqui. Se você ouvir a música da cantora Marina, você vai ver que fala tudo de ponta a ponta essa praia aqui. Muito boa, por sinal, a música. Olha aí. Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Que tranquilidade, então. Hoje está assim, um passeio, né? Hoje está um passeio. O tempo está gostoso, o dia está muito bom. 25 graus na capital carioca, no Rio de Janeiro. Isso é, nessa época de novembro, é raridade. E você sempre tem aquela impressão que vai chegar aqui em Copacabana, Ipanema, vai ficar tenso com o trânsito, o trânsito muito complicado. Mas hoje está um passeio. Está um passeio, está fluindo bem, está tudo tranquilo. Praia de Ipanema, olha o pessoal ali, vai pra praia com o seu cachorro. Aí vai todo mundo muito tranquilo, com seus filhos, com sua família, sua esposa, sua namorada. Ou sozinho, de bicicleta. O pessoal aqui tem uma vida muito bacana, muito tranquila e calma. Praia de Ipanema, é Rio de Janeiro. A gente está aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Com você. O mar está mais calmo até, né? Está, está mais calmo que ontem. Quer que abra aqui um pouquinho? Dá pra ver daqui bem? Ah, não é. Está mais calmo que ontem sim. Ontem ele estava mais agitado. A gente está aqui aguardando só um pouquinho o sinal ali liberar. Liberou, vamos embora. Aí vamos vendo aqui. os prédios, o movimento aqui, na praia de Ipanema, no Rio. Olha ali. A moto não quis esperar. Pessoal aí indo pra praia, uns voltando, outros indo. E a vida continua. Vamos lá. Olha aí essa rua transversal aqui, que bonita. Mais outra alborizada. Uma quantidade enorme de árvores. Que bom. É isso aí, que bom. Tchau, Pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.